E... só se olhares para o colhão do duro, senão... Mas é maior que o do duro ou não? Não, não. O colhão do duro é maior. A pila não. Cada um tem uma coisa grande. Para compensar, isto tudo junto é tipo um Transformer. E tem o L e tem o Ki? Moanina. É a cor da tela. Tem o Loto. Tem o Ki? Não estás a ver aquela voz... Vai, caralho! Vai! Isto não é o vosso. Não estava a esperar antes. O Russo tem o Ki? O Russo tem... O Russo é perfeccional do Call of Duty. E ele? Estás para o caralho. Não quero ir para essas coisas. Essas ofensas não são minhas, percebes?